Neste ano, Uberlândia tem testemunhado um preocupante aumento no número de casos de feminicídio. Apenas em 2024, a cidade já contabiliza sete casos, registrados entre janeiro e junho deste ano. Faltando cerca de quatro meses para o fim do ano, Uberlândia caminha para ultrapassar a marca dos dez casos registrados em 2023. 100% dos casos de feminicídio que nós tivemos este ano foram devidamente apurados. Isso já demonstra o que? A preocupação institucional com a repressão a esse tipo de crime. Porque a pessoa praticou o crime, o crime foi apurado e agora ela será punida pela justiça. O nosso trabalho, realizado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN, conta com duas delegadas e equipes qualificadas para atenção no que diz respeito à violência doméstica. E não é só isso. Nós temos uma parceria extremamente salutar com outros órgãos, diga-se de passagem, a Polícia Militar, através da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, como também a Prefeitura Municipal, uma grande parceira nossa, também no que diz respeito à prevenção da violência doméstica, através dos órgãos assistenciais municipais. Se não fossem esses órgãos municipais, com certeza nós teríamos um número muito maior de casos envolvendo violência doméstica. Os dados são mais alarmantes ainda se comparados com o ano de 2022, quando o Berlândia registrou apenas cinco feminicídios. Apesar do aumento registrado na segunda maior cidade do Estado, essa não é uma tendência em toda Minas Gerais. Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública aponta uma redução de 20,8% nos casos de feminicídio entre os meses de janeiro a julho de 2024, se comparados com o mesmo período do ano anterior. Foram 80 mortes contra 101 registradas nos sete primeiros meses de 2023. Os dados também são menores do que os do mesmo período do ano de 2022, quando houveram 104 registros. Infelizmente, o que nós sempre vislumbramos nesses casos de feminicídio é que eles são uma tragédia anunciada. Como que ocorre a violência doméstica, o ciclo da violência doméstica? Começa com atritos verbais, insultos, agressões psicológicas, patrimoniais e chega na violência física. A melhor forma de se evitar isso, rompa esse ciclo de violência. Começaram as agressões, vamos procurar assistência, vamos procurar ajuda. Não tem como continuar casado, vamos separar antes a separação do vínculo matrimonial do que uma morte lá na frente. Apesar da alta dos números, há em Uberlândia uma grande rede de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Já temos aqui o aplicativo Salve Maria pela Prefeitura Municipal. Nós temos a Delegacia da Mulher junto com os órgãos municipais aqui na Avenida Rodon Pacheco. Nós temos também o 181, o Disque Denúncia, o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos e também o 190 da Polícia Militar. Isso sem contar as diversas unidades que temos aqui na cidade. Dentre elas, o nosso posto lá no Center Shopping, que funciona das 10h às 18h, com dois policiais especialmente treinados para esse tipo de ocorrência.